E aí pessoal, tudo bom? Diogo Mitudo aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como você pode estar fazendo o redirecionamento dos seus e-mails na plataforma do HostGator, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito no meu canal, pra você se inscrever nele, pra você estar recebendo essas dicas que eu sempre passo pra minha audiência. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar recebendo as notificações. Não se esquecendo pra você também ticar esse sininho cinza embaixo, pra que você possa receber 100% dele, tá ok? Bom, esse daqui é o HostGator, é a plataforma no qual o cPanel, né, que vocês acessam ao você obter ele, e muitas pessoas tem essa dificuldade de fazer o redirecionamento dos e-mails pra um único e-mail. Ou seja, aquele e-mail que você mais utiliza, o Hotmail, o Gmail, não sei qual que você utiliza atualmente e que você mais acessa. Mas tem uma forma de como você pegar todos os e-mails que você tem, sendo de blog, corporativo, particular, e redirecionar da plataforma HostGator pro seu particular através da plataforma cPanel da HostGator, tá bom? Eu vou mostrar pra você aqui, passo a passo, como você faz. É bem simples e é bem rápido. Esse vídeo vai ser bem rápido, passo a passo pra você. Vamos lá então. Eu vou mostrar pra você aqui a minha conta, tá? Eu vou entrar. Bom, entramos aqui na HostGator e vou entrar na parte cPanel, tá? Eu vou cobrir alguns dados aqui por questão de segurança, né, mas não vai atrapalhar nada no desempenho aqui do passo a passo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, essa aqui é a plataforma que é da HostGator, no qual você pode estar encontrando várias funcionalidades dele, mas nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você pode estar redirecionando os seus e-mails da HostGator. Vamos aqui, ó. Você entra aí na parte e-mails, o seu pode estar até em inglês. Se tiver em inglês, você vai aqui nessa parte aqui em cima, seleciona a linguagem e muda pra português, tá? É bem fácil também. Essa parte aqui, essa aba, você pode estar clicando em encaminhadores de e-mail. E isso aqui é onde você vai adicionar o seu e-mail, no qual vai ser redirecionado pra outro e-mail. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, adicionar um encaminhador, tá? Aqui é o e-mail que você vai estar redirecionando pro seu e-mail particular. Então, vou selecionar aqui, vamos fazer um exemplo. Teste. Então, esse aqui é o teste, tá? Que vai ser encaminhado, ou o contato, no caso, o qual você tinha colocado. Aqui embaixo vai estar a parte do seu domínio. Você clica aí, seleciona um domínio que vai estar selecionado sendo o seu domínio particular, blog, qual que você queira estar redirecionando pro seu particular, tá? Então, aqui também você vai colocar o e-mail que você vai querer receber esses outros e-mails que você vai redirecionar. Então, ou seja, é o particular mesmo que você vai querer centralizar todos os e-mails. Então, você vai colocar aqui, ó, o meu é o jogo.hotmail.com, tá? Então, você tem que deixar ticado aqui. Cuidado, tá? Não faz essa parte aqui de baixo, mas coloca aqui apenas. E adicionar encaminhador. Dessa forma, todos os e-mails que você acrescentar nessa parte aqui, ó, contato e o domínio, ele vai ser redirecionado nesse aqui. Então, você vai centralizar os seus e-mails e também vai ser muito mais fácil você administrá-los. Porque você vai receber diversos e-mails de vários e-mails e você não vai precisar ficar entrando em todos os e-mails que você tem. Apenas você vai receber o e-mail que você recebeu naquele outro no seu e-mail particular. Então, assim, você vai conseguir administrar muito mais o seu negócio. Bom, essa aqui foi uma dica bem rápida mesmo pra mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo esse redirecionamento na HostGator. Lembrando que, nesse mês de novembro, a HostGator, ele tá com uma promoção de 50% em todos os planos deles. Então, se você queira adquirir um plano na HostGator e tá montando o seu blog, o seu site particular, tem um plano excelente. Eu utilizo o plano M e, normalmente, eu pago um pouco mais caro do que tá nessa promoção. Então, é uma forma dele estar dando essa promoção pra vocês e você está adquirindo de uma forma mais barata e começar já o seu negócio agora. Então, pessoal, eu não tive essa oportunidade de estar tendo esse desconto. Então, você tá tendo essa oportunidade. Muitas pessoas estão aproveitando. Então, aproveita também se você quer criar um blog. Então, eu, no caso, eu aconselho pra que, se você tá trabalhando com marketing digital e não tem tantas condições, de pagar até mesmo um plano empresarial. Porque, até mesmo, você que tá começando não precisa pagar tudo isso. Então, eu, no caso, eu adquiri o plano M. E eu ganhei também, de forma grátis, a parte de Arrasta e Solta, um montador de sites que a HostGator lhe oferece. Pelo menos um de graça pra você. Então, eu montei o meu e-mail particular, o meu domínio particular, na verdade, né? Diogomitsuda.com, que é um domínio mais profissional, no qual eu dou mais consultorias pras pessoas. Então, eu fiz esse e-mail através do Arrasta e Solta. Foi muito fácil. Eu tenho um vídeo aqui também, mostrando pra vocês, que vocês podem estar vendo como eu fiz esse Arrasta e Solta. É muito mais fácil pra você estar montando o seu site. Então, eu espero que vocês gostem dessa novidade pra vocês, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês esse exemplo e também aproveite a promoção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, se você não é inscrito ainda. E também não se esqueça de ticar esse link aqui embaixo, pra você não perder as novidades, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Vai me ajudar muito, mas também não vai atrapalhar muito você, mas vai ajudar demais o meu canal, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend